Aí galera, nós aqui da Tribo da Arte, o espetáculo antes do golpe, vamos aí dar uma canjinha, uma pequena micro partícula do que vai ser o nosso espetáculo. Vamos lá galera, três, quatro. Oh, 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 oh Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba tá animado Hoje eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho Samba de preto tú Mais que nada Um samba como esse é tão legal E vocês não vão querer Que eu chegue no final É por aí, é por aí Tão chegando